O Comando Polícia Nacional Timor-Leste, município Dili, há o que o processo de investigação da Pessoal Polícia Trânsito de Balon também desconfia o que o Samba Infrator será. O Comando Polícia Nacional Timor-Leste, município Dili, se o queixa o Samba Infrator Balon, que ataca, pessoal membro penitente de unidade de trânsito Balon, prende-te a transporte, viola sinais trânsito no Samba Infrator. Rafun Simuqueixa, Comando Polícia Nacional Timor-Leste, município Dili, orienta que das Departamentos de Justiça PNT, lo que processo de investigação, tamba atitude na estraga e mais em instituição união. Comandante Trânsito, município Dili, Inspetor Domingos Gama Hateten, infrator Sira Selo Osamba Polícia e Adalão Público, contra a lei no ordem. A comunidade de Sira é uma situação queixa, mas a comunidade de Sira, não é queixa ou seja, mas durante a lei, a gente apela para a comunidade, para garantir para a comunidade, onde brane a situação de Sira, a situação queixa mais comando. Mas a comunidade de Sira, às vezes, se a comunidade de Sira, a gente considera rumores, em Toronto. Os rumores de comunidade, não é um barato. Domingos Gama Fundamenta, Membro Polícia Roto, ele ralou a prensão para transporte, não é viola sinais trânsito, mas tem que canalizar para a Polícia Trânsito, onde ralou o processo. A lei foi dada para a Polícia Roto, para a Polícia Roto, ele ralou a prensão. Mas depois de prender, tem que entregar ou canalizar para a Polícia Trânsito. Estamos no processo, não é uma Polícia Trânsito. Então, para a Polícia C.C.D., os caras que têm cidadãos que estão contra, violam sinais trânsitos, mas também é direito de prender. Mas tem que atuar na identidade. A identidade é que está com Domingos, ou Zé Antônio, para depois, se tem cidadãos que estão em uma época, e se tem cidadãos que estão em uma época, e se tem cidadãos que estão em uma época, e se tem cidadãos que estão em uma época, e se tem cidadãos que estão em uma época. A polícia é que está com Domingos, e se tem cidadãos que estão em uma época, documentos, ou sassanga, ou transporte, tem que atuar na identidade. Entretanto, o pessoal Penitelli, que não se apresenta na identidade, para a infratória. João Aníbal Raimundo da Concessão, para a Aerteteli. Para a Polícia Trânsito,